Foi no Sá da Bandeira, que foi feita a primeira exibição do animatógrafo português, portanto o primeiro filme, uma curta-metragem, uma coisa de cerca de sete minutos, do Aurelio, os pais dos reis, foi projetado aqui no Sá da Bandeira. Estão aqui os fantasmas todos, os espíritos todos do fado estão aqui, porque a Casa da Mariquinhas durante muitos anos trabalhou até às quatro, cinco, seis da manhã, com muitas tertúlias, muitos fados foram feitos aqui, foram escritos aqui, os poetas vinham aqui também, portanto toda essa história, esse peso está presente aqui na Casa da Mariquinhas. É uma sala muito bonita, deve ser um orgulho para si, não é? Sim, é um orgulho, eu costumo dizer que geralmente a melhor vista da sala é precisamente daqui, e daqui vê-se... Não, tem-se o quadro todo, não é? O quadro todo, o verdadeiro impacto é daqui, é mais daqui do que propriamente do espectador. Onde é aquela porta? Era o acesso a uma cavalariça. Onde vinham os animais? Os animais. Aqui esta plateia era posta uma plataforma a cobrir as cadeiras e as pessoas assistiam da parte de cima, portanto da parte dos teatros camarotes, sim, sim, sim. Isto é uma casa mágica que nos apaixona logo desde o primeiro dia que entrámos aqui. A empresa Rocha Brito e Vigoso explora sobre o contrato de arrendamento este teatro desde 1909. Rocha Brito foi fundador com outro sócio, com o Luís Vigoso, que exploraram o teatro durante muitos anos, depois passaram a sociedade à empresa Vasco Morgado, e depois do falecimento de Vasco Morgado ficou uma parte para o filho, o Vasco Morgado Júnior, e para o senhor Manoel João Ribeiro, que é hoje o administrador da Rocha Brito, que está cá há mais de 50 anos como diretor-geral do teatro, o administrador do teatro. E temos sempre lutado contra tudo, e ele apanhou todas as fases boas, as fases más do teatro, apanhou a revolução, o 25 de abril, a crise do teatro, e tudo fez para garantir a sobrevivência do espaço. E depois, nos últimos anos, conseguimos dar um crescimento muito grande e ao desenvolvimento do que é sala na sua recuperação, e recuperar o seu lugar natural no espaço cultural da cidade do Porto. Era como teatro circo, que foi construído por um espanhol, depois era num barracão de madeira, foi demolido, foi reconstruído, depois foi demolido novamente, e depois ganhou esta configuração atual. E era batizado o Teatro do Príncipe Real. Muda de nome depois da implantação da República. A partir de 1910 é que passa a Teatro Sá da Bandeira. Como todas estas ruas aqui ao lado, são todos de referência ao fim da monarquia e ao início da República, o Santos Pousado, o Passos Manuel, todos eles são nomes de republicanos, como o Sá da Bandeira. Não é? Este é que era o Camarim da Laura Alves, onde ela passava muitas horas, era uma pessoa sempre muito dedicada ao teatro, vinha muitas horas antes da peça a começar. A nossa política sempre foi de ser um teatro diversificado. No início do século era conhecido pelo Teatro do Povo, mais tarde o Sá da Bandeira era conotado com o Teatro de Revista, o Teatro Ligeiro. Hoje em dia é o teatro multifacetado, portanto recebe a comédia, a revista, o stand-up, os concertos de música, os espetáculos para as escolas, musicais, de ano para ano, somando, aumentando a taxa de ocupação, o número de espectadores, portanto estamos em crescimento constante. Aproveitar o bom teatro que tem aparecido, porque felizmente tem havido muitas boas peças de teatro e o público reage assim, não é? Um grande poeta das letras do fado, dos poemas do fado, que eu não vou dizer quem é, logicamente, tinha uma paixão enorme por uma fadista e tiveram uma ligação amorosa muito, muito forte e então essa fadista depois ligou-se com outro interveniente dos fados e estavam aqui os dois, estavam aqui os dois nessa noite, um estava a tocar e essa fadista estava a cantar e esse poeta entra por aquela porta dentro com uma garrafa de whisky na mão e deixa sair cair e perante toda a gente diz assim, porquê ele? Mas porquê ele? E essa é uma história marcante que eu não assisti, mas que se conta e faz parte da história da Casa da Mariquinhas. Eu estou à frente da Casa da Mariquinhas há 15 anos, vai fazer 16, e cruza-se desde sempre, não é? O fado de estar na minha gênese, a minha mãe é fadista, e trabalhou nesta casa. Conheci muito bem o fundador da Casa da Mariquinhas, o Heitor Gil de Velhana e a minha ligação vem desde pequenino e quando surgiu a oportunidade de abrir um negócio, de me ligar a um negócio aqui no Porto, nós falamos com o Heitor e essa passagem foi feita através da minha mãe e muito bem, em boa hora, peguei aqui nos comandos da Casa da Mariquinhas no Porto. Esteve encerrada por um breve período e foi uma aventura muito grande, pegar o legado do Gil de Velhana e devolver a Casa da Mariquinhas não só ao Porto, mas a Portugal, porque é um marco muito importante, é uma peça muito importante da história do fado na nossa cultura. A história do nome está internamente ligada ao Alfredo Marceneiro, ao fado da Casa da Mariquinhas, e nós ainda continuamos a ter janelas, não temos tabuinhas, mas continuamos abertos e continuamos a dar fado a quem nos quer visitar. Aqui passaram todos os grandes nomes do fado, se não foram parte integrante do elenco, ou seja, contratados para cantar como clientes passaram de certeza. Desde a dona Amália Rodrigues, a dona Celeste Rodrigues, o Alfredo Marceneiro, Fontes Rocha, o grande guitarrista que era do Porto e acompanhou a Amália durante anos a fio, era muito amigo da Casa da Mariquinhas, Manuel dos Santos, Florencia, Camané, Raquel Tavares, Aurélio Perri, foram muitos, muitos, muitos. E os atuais, porque nós atualmente também temos grandes nomes no fado a passar pela Casa da Mariquinhas, com o Miguel Xavier, a Mariana Correia, o Diogo Rocha, o António Laranjeira. Muitos, muitos, muitos. Passaram todos. E essa é a magia também da Casa da Mariquinhas, porque esse fado, essa energia de quem nos visitou e quem cantou aqui neste local, está gravado nestas paredes de granito e isso sente-se, não é? Isso sente-se a energia que a Casa da Mariquinhas tem e é isso que faz com que seja tão especial. Cantar na Casa da Mariquinhas é quase um marco na carreira de qualquer fadista que esteja a começar, porque é uma casa que tem muitas histórias. Tem muitas vivências, tem muitas histórias boas, tem muitas histórias más, estão aqui os fantasmas todos, não é? Os espíritos todos do fado estão aqui porque a Casa da Mariquinhas durante muitos anos trabalhou até às 4, 5, 6 da manhã com muitas tertúlias. Muitos fados foram feitos aqui, foram escritos aqui, os poetas vinham aqui também. Portanto, toda essa história, esse peso está presente aqui na Casa da Mariquinhas. É uma experiência muito completa, mas acima de tudo quem nos visita vem para ouvir fado, para ouvir a história de Portugal aqui presente na forma de um fadista. Mas oferecemos uma experiência completa, oferecemos a gastronomia típica portuguesa, onde podemos ter o bacalhau, o naco de vitela ou o polvo, acompanhado pelos vinhos do Douro. Isto é intercalado pelo melhor fado. Antônio tetered Antônio teflo Obrigado.